É isso, vamos, e aí? Foi, Grateron! Isso aí, sai, sai, sai. Mirando da minha lada, mirando da minha lada. Vai, dois. Foi, Grateron, excelente. Vem, 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 ataca. Una, dois, vem! Vamos, Ziva, vamos aqui. A gente vai falar. Um, dois, vai. Saia do lado, parou. Isso aí, dois, três. Um, dois, vai. Isso aí, Grateron! Obrigado.